Música Os parlamentares aprovaram em plenário o projeto de lei de autoria da deputada Paulinha que institui em Santa Catarina a política de incentivo à economia criativa. Entre os setores citados no projeto da parlamentar estão as expressões culturais tradicionais, como artesanato e artes visuais, o setor de sítios culturais, como museus e bibliotecas, o setor de áudiovisual, como cinema, televisão, rádio e mídias sociais e o setor das artes de espetáculos, como dança, música, circo e teatro. Segundo dados do Ministério da Cultura, o setor criativo representa cerca de 3% do PIB nacional. A deputada reforçou a importância de estimular a economia criativa em Santa Catarina. O programa de economia criativa, ele dá luz, ele traz visibilidade aos setores da economia criativa definindo as suas áreas, a forma de atuação e dando um rumo, na verdade, para o governo do estado aplicar uma política consistente em favor da economia criativa. Ela já é vista no mundo como um ambiente de desenvolvimento sólido e precisa ter um pouco mais de visibilidade, um pouco mais de amparo aqui em Santa Catarina.